você não vai ver o bicho nessa madura agora tá só espero você ver sentado bem agora tudo que vou fazer é debochar da sua cara de percepção bem você tem que perceber que a diferença de nossos poderes é inigualável entendeu a pena e quem quer que esteja vendo a armadura esqueça é enfeite tá eu vou deixar aqui só pra mim olhar pra ela mesmo bem ela tá olhando pelas costas minha esqueça eu já vou bater nessa armadura bem bem você tá vendo que essa armadura cara foi feita de eras mitológicas para fazer a pena perder tempo e seus cavaleiros inúteis humanos de bronze e de ouro e de tudo que seja prata e de qualquer um que ser pode ser até os meu time perceba a pena eu não vesti essa armadura nem daqui a 100 anos tá ligado eu lutei contra você não sei como sem armadura não mas não sei se é emprestado aquela outra não é isso daqui entendeu entendeu agora meu amigo entendeu agora eu não sei agora eu não sei agora meu amigo tá ligado eu não sei agora meu amigo pra voltar com a pena só ah